Se você quer um ronco bonito para o seu carro, esqueça o difusor. Mas se você quer que seu carro tenha um ronco e na hora de você pegar a estrada prefere um carro silencioso, de boa, esse vídeo é para você, assim como foi por esse motivo que eu coloquei difusor de escape no meu carro. Sabe rapaziada, estamos começando mais um vídeo. Para quem ainda não conhece meu canal, seja muito bem-vindo. Bom rapaziada, nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco sobre o difusor de escapamento, qual foi a minha experiência, como eu instalei, qual que é a melhor forma de instalar. Eu vou começar falando então da primeira vez que eu instalei o difusor no meu carro, beleza? Primeiramente, o motivo de eu ter colocado o difusor de escapamento é porque eu queria um ronco para o meu carro e na hora de viajar, eu viajar com ele silencioso, sem barulho na cabeça e tal. Porque para quem não sabe, o meu carro antes eu tinha tirado o abafador traseiro. Aí ficou um ronco esportivo e tal, ficou bonito, mas quando eu peguei a estrada com ele daquele jeito eu já enchei o saco, já cansei e daí eu falei, vou colocar o difusor de escapamento. Então foi por esse motivo aí que eu coloquei. Então a primeira vez que eu instalei o difusor, eu coloquei ele depois dos catalisadores e antes do abafador intermediário. Ficou um ronco bem bonito, ficou um ronco alto, mas não incomodava tanto assim, era gostoso de ouvir, sabe? andar com o difusor aberto e tal, aquele barulho. Eu acho que foi o melhor barulho dele até agora. Vou até deixar uma parte de um vídeo aí para vocês, para vocês verem aí como é que ficou o ronco dele desse jeito aí. Segue aí! Como vocês viram aí, era um barulho legal, era um barulho gostoso de ouvir e eu gostava dele com esse barulho aí. E eu fiquei com ele desse jeito até eu inventar de tirar os catalisadores. Aí, depois que eu tirei os catalisadores dele, o barulho não ficou bonito, tá? Ficou parecendo um barulho de carro velho. Ficou, ah, ficou feio, ficou muito alto. Não era gostoso de ouvir aquele barulho, sabe? Era um barulho ruim, assim, muito alto mesmo. E era ruim de ficar andando daquele jeito. Teve até um dia que eu estava saindo para jantar com a minha namorada. Aí eu estava andando de difusor fechado porque, ah, fiquei enchendo o saco que o carro faz muito barulho e tal. Então eu estava andando de difusor fechado. Aí, beleza, parei no sinal vermelho. Tinha um palio. É, estava com um escape esportivo. E ele na lenta, assim, um barulho bem bonito e tal. Aí eu inventei de abrir o difusor. Pra quê, velho? O barulho estava realmente feio. Estava, ah, não sei. O barulho do palio estava bem mais bonito que o barulho do meu carro com esse jeito aí. Vou deixar uma parte de um vídeo aí para vocês verem também. É o vídeo onde eu tirei os catalisadores dele. Tá? Vou deixar uma parte aí para vocês verem como ficou o barulho. Segue aí. Como vocês viram aí, ficou um barulho bem alto e não ficou bonito não. O escape dele estava o seguinte, então, sem os catalisadores, o difusor depois. Depois do difusor intermediário, tá? Então não estava realmente um escape direto. Não ficou nada bonito. Então, depois disso, eu fiquei de saco cheio. O barulho não estava bonito. Estava muito alto. E aí, então, eu decidi mudar o difusor de lugar. O que eu fiz, então? Levei lá para o cara, tá? Falei como é que ficou. Que eu não gostei, que ficou muito alto, ruim para ficar andando. E eu falei que eu queria mudar o difusor de lugar. O que eu fiz, então? Peguei o difusor e coloquei depois do intermediário. Então, ficou um ronco, assim... Não ficou um ronco alto. Ficou um ronco gostoso de ouvir. Só que falta mais ainda, tá? Vou até deixar uma parte do vídeo para vocês verem aí, tá? Antes de eu mostrar para vocês, essa foi a última mudança que eu fiz no meu carro, tá? Nem gravei vídeo disso aí, porque... Ah, porque eu acho que não é assim que eu vou deixar. Então... Vou deixar uma parte aí para vocês verem. Como vocês viram aí, ficou baixo o barulho. Não ficou alto, tá? Nada comparado à primeira vez que eu coloquei. Muito menos a mudança que eu fiz de tirar os catalisadores. Ficou bem suave o ronco. Então, como ficou um ronco baixo e eu falei para vocês que falta mais, a minha ideia agora é o quê? Eu trocar o intermediário por um abafador esportivo, um JK. Colocar o abafador esportivo, o difusor vai continuar depois do abafador e no final vou deixar o abafador traseiro. E aí, tipo assim, quando o difusor estiver aberto, acho que vai ficar um ronco bem mais bonito, né? Vai ficar mais alto. E quando estiver fechado, ainda vai ficar um ronco esportivo. Só que eu acho que na hora de viajar assim não vai ter tanta ressonância por causa de ter dois abafadores. É isso que eu acredito, né? Mas se ficar também não tem problema. O ronco ficando mais bonito é o que importa. E, rapaziada, por que eu estou falando tudo isso, né? Como eu falei no começo do vídeo, a minha experiência, a forma de instalação dele, do difusor, né? E pra que eu estou falando tudo isso? Então, é pra ajudar quem quer colocar difusor de escapamento, tá? Mas agora, se você quer um ronco esportivo e não liga de pegar estrada com barulho de carro e tal, tipo a ressonância, né? Eu recomendo você colocar um escape esportivo porque o ronco vai ficar bem mais bonito, bem mais encorpado e vai gerar mais potência também. Todo mundo sabe que um escape esportivo aumenta a potência do carro, tá? E a melhor forma de ter um ronco bonito assim é um escape esportivo. Agora, se você não gosta de barulho na hora de pegar estrada e tal, então eu recomendo você colocar difusor de escapamento e testa desse jeito aí que eu estou falando agora pra vocês. Vai ficar bom. Só não deixa ele escape direto, né? Sem catalisador e realmente direto porque o barulho fica insuportável. Então, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse. Foi um vídeo mais pra dar algumas dicas aí de quem quer colocar um difusor de escapamento, tá? Então, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações, beleza? Até o próximo vídeo, um abraço, valeu, falou!